Nesse vídeo eu vou te passar 4 contatos exclusivos de fábricas de joias em Limeira pra você comprar pra revender muito mais barato. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Revenda Lucrativa. Pra você que tá chegando agora e ainda não me conhece, eu me chamo Vitória, trabalho com venda de mercadoria já tem 6 anos e nesse canal aqui eu te dou as melhores dicas pra você aumentar as vendas, atrair mais clientes e também passa os melhores contatos de fornecedores. Dou diversas dicas pra você ganhar dinheiro. E pessoal, nesse vídeo aqui eu venho trazer 4 contatos aí de fábricas de joias em Limeira. Pessoal, em Limeira tem várias fábricas que é muito em conta de joias. Se você tá querendo comprar aí pra vender, tá? Eu tenho certeza que esses contatos aqui vão te ajudar de alguma forma. Então se você não tá inscrito aqui no canal, você tá esperando pra se inscrever. Já se inscreva, porque estamos indo aí rumo aos 50 mil inscritos. Se inscreve e ativa o sininho pra você ficar vendo todas as novidades, tá? Pra você não perder nenhum vídeo que eu tô postando aqui semanalmente pra vocês. E deixa aquele like no vídeo que você sabe daquela forcinha e segue lá o Instagram do canal. Lá tem dicas de vendas, de fornecedores. Eu mostro o meu dia-a-dia, pessoal. Tem muito contato legal. Vale a pena você ir lá me seguir, tá? Então, chega de enrolação. Então, pessoal, bora pro vídeo. Eu vou tá mostrando pra vocês as fábricas, os contatos diretamente da tela do computador. Bom, pessoal, então eu vou tá passando aqui pra vocês quatro contatos de joias pra vocês comprarem direto da fábrica em Limeira. Pessoal, Limeira é um dos maiores polos aí pra você comprar joias, semi-joias, muito em conta. Então, eu tenho certeza que esses contatos aqui vão te ajudar. O primeiro fornecedor que eu tenho pra mostrar aqui pra vocês, pessoal, é o joiaslimeira.com.br, que é o portal das joias de Limeira. Tá? Aqui vocês encontram, pessoal, vários fornecedores que vendem aqui as joias, tá? Dentro desse site, você consegue colocar aqui joias, selecionar joias e você acha os fabricantes, tá? Vai aparecer aqui os que vendem, tá? Tem alguns contatos. Todos esses são de Limeira, tá? E você consegue entrar em contato e tá realizando o seu pedido, seja por site, enfim. Eu vou entrar em um aqui só pra dar um exemplo pra vocês. Ó, esse aqui é um dos fornecedores, tá? Tem a galeria de fotos. Você pode clicar no link e realizar o seu pedido, ó, o link do fornecedor e as imagens, tá? Pra você tá realizando seus pedidos. Tem vários fornecedores ali no qual você pode tá vendo qual do seu interesse pra você tá realizando a sua compra. Então, pessoal, caso vocês quiserem fornecedores aí de joias, semi-joias de Limeira, nesse site aqui você encontra vários, tá? É só você entrar em contato, clicar no quer do seu interesse e realizar o seu pedido. Segundo fornecedor que eu tenho pra mostrar aqui pra vocês, pessoal, é a Femi Joias. Aqui, pessoal, Instagram, ó, pra você comprar com eles, ó. São fabricantes aí de Limeira. Se você quiser realizar os seus pedidos, só entra em contato aqui através do link com as vendedoras, tá? Aqui tem os destaques, tem feedbacks, tudo bonitinho pra vocês verem. As mercadorias são lindas, de excelente qualidade e vale super a pena, tá? Então, o terceiro fornecedor que eu tenho pra passar aqui pra vocês, pessoal, é a De Carvalho Joias. Também é um fornecedor de Limeira, fabricante, com o que vocês conseguem tá comprando aqui vários produtinhos, tá? Tem tudo joia mesmo, pessoal. Então, é claro que vai ter um preço um pouco maior, né? Do que um folhado, do que uma bijuteria, que é a melhor qualidade, tá? Então, você pode tá vendo aqui folhados a ouro, folhados a prata. Você pode criar o seu cadastro e realizar o seu pedido, tá? As mercadorias são lindas, de excelente qualidade, também tem esses acessórios aqui que eles vendem, o anel, você encontra, sacolinha. Tem bastante opções aqui. Caso você quiser realizar o seu pedido, é só entrar em contato. E o último fornecedor, pessoal, que eu tenho pra mostrar aqui pra vocês é a Vitale. Pessoal, a Vitale é fabricação própria, também é de Limeira, tá? É atacada e varejo, você consegue realizar a sua compra através do link, que é no WhatsApp. E aqui tem uns feedbacks sobre envio, as lojas, né? Que tem loja física. Pessoal, são lindas as mercadorias, de excelente qualidade, tá? Vale muito a pena. Ó, um fornecedor excelente, que se você quiser tá revendendo, dá pra ver que é de qualidade e você vai conseguir tá lucrando bastante, tá? Caso você tiver interesse, é só entrar em contato aí com a Vitale Joias. Bom, pessoal, esses fornecedores que eu passei aqui pra vocês realmente são ótimos. São fornecedores que vão ajudar demais aí no seu negócio, pode ter certeza. Mas aqui no canal, pessoal, tô sempre indicando que vocês tenham uma lista completa de fornecedores pra facilitar a vida de vocês. Pra que vocês tenham contatos que sejam somente de confiança. E pra que você tenha uma grande variedade aí de fornecedores, de segmentos e a facilidade de você tá realizando seus pedidos com um clique. Pessoal, a lista de fornecedores que eu venho utilizando, tá? Essa lista realmente é muito boa, pessoal. E ela pode ajudar você, porque dentro dela você só vai encontrar fornecedores que são de confiança, tá? Então, você consegue comprar a mercadoria também muito mais barata com facilidade. Você já imaginou, então, você ter acesso a mais de 900 contatos de fornecedores de diversos segmentos com os melhores preços do mercado. Fazendo assim você aumentar muito mais o seu lucro. Pessoal, isso é possível através da melhor lista de fornecedores do Brasil, tá? Que eu venho utilizando, pessoal. E essa lista, como eu disse pra vocês, ela é muito completa. Tem fornecedores somente que são de confiança, tá? Que foram fornecedores escolhidos a dedo ali. E dentro dela você vai encontrar todos os segmentos. Roupas, calçados, eletrônicos, semi-joia, bijuteria, perfume, maquiagem. Tem de tudo, tá, pessoal? É uma grande variedade aí de fornecedores também. Os produtos têm preços, assim, excelentes. Os fornecedores prestam um bom atendimento, entregam o mercado ali no prazo que você precisa. Vendem no atacado. Você consegue comprar com ou sem CNPJ com eles. Tá, pessoal? E você tem a facilidade de estar realizando seus pedidos com um clique. Porque você, muitas vezes, perde tempo indo em lojas ou procurando fornecedores aleatórios na internet. Pode, muitas vezes, comprar com um fornecedor e que não seja tão confiável. E dentro da lista você tem a facilidade de realizar seus pedidos com um clique. Você recebe na sua casa e fornecedores de confiança, né? Com fornecedores que realmente são confiáveis, tá? Então, pessoal, a lista é muito completa e aumentou muito no lucro. Tá? E além de tudo isso, ela tem vários bônus incríveis, pessoal. Super diferenciados. Bônus de Instagram, bônus de mercado ali, Shopee. Tem muita coisa legal pra você ter o pacote completo. Pra você conseguir bombar, ter muito sucesso aí nas suas vendas. E ela tem um preço, assim, pequenininho. Um preço mega acessível. Perde um lanche, uma pizza que a gente comprei no final de semana. Você vai ter investido na lista só porque você vai ter investido no seu negócio. Você vai poder ter um grande retorno em vendas nas mercadorias desses fornecedores. Vai acessar a lista quando você quiser e também vai receber as atualizações de novos fornecedores que forem entrando dentro dela. Então, pessoal, se vocês quiserem estar conhecendo a lista de fornecedores sem compromisso algum, eu vou estar deixando o site de opção dela aqui na descrição do vídeo. Pra vocês estarem dando uma olhada, vale a pena sim você ter o acesso. Eu tenho certeza que se você tiver acesso desses contatos, vai ajudar muito aí nas suas vendas. Foi esse o vídeo, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Que esse vídeo aqui tenha ajudado vocês de alguma forma. Se você gostou do vídeo, deixe aquele like. Compartilhe esse vídeo aí com as pessoas que você conhece. Nos campos do WhatsApp. Pra que eu chegue mais pessoas e também ajude mais pessoas. E deixe seu comentário aqui pra mim ver o que você achou do vídeo. Deixando uma sugestão de vídeo pra eu gravar algum segmento. E você quer que eu traga aqui no canal, pode ter certeza que eu estou te respondendo. Deixando aquele like no seu comentário. Segue a lista do canal. Se você ainda não está seguindo, corre lá pra seguir. Dicas de vendas de fornecedores. Conteúdo todo dia. Tem muita coisa legal. Segue lá pra você não perder nenhuma novidade. Foi esse o vídeo. Fiquem todos com Deus. E até a próxima.